Na pandemia, Justiça manda a Caixa suspender juros durante pausa em parcelamentos, economia. A Justiça Federal em Minas concedeu liminar a ação movida pelo Instituto de Defesa Coletiva, IDC, sediado no Estado, determinando que a Caixa cumpra compromisso público, expresso em campanhas publicitárias da instituição, de conceder pausa em pagamentos de empréstimos e financiamentos dos clientes, em razão da crise da Covid-19 traço, sem a cobrança de juros remuneratórios. O banco ganhou prazo até sexta-feira 29, para emitir nota pública, informando a população como realizará a correção exigida. A ação do IDC foi a mesma que motivou a Justiça mineira a ordenar, duas semanas atrás, que a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e instituições associadas informassem aos consumidores do país, de forma clara e precisa, e não por meio de propaganda enganosa, quais produtos bancários e que condições especiais estariam incluídas em supostas facilidades oferecidas aos clientes durante a pandemia do novo coronavírus. Como a Caixa está sob jurisdição da Justiça Federal, entramos com o processo lá também e a decisão foi ainda mais satisfatória, disse a advogada e presidente do IDC, Lilian Salgado. Agora, não apenas foi reconhecido que a publicidade do banco poderia induzir o consumidor ao erro, mas também foi determinado que ele cumpra o que foi entendido pelas pessoas, a pausa nos pagamentos deve ser feita sem cobrança de juros, acrescentou. Compromisso. Na liminar, a juíza substituta da 14ª Vara Federal no Estado, Ana Cristina Rocha Gonçalves, sustenta que ao anunciar, por meio das redes sociais e de seu próprio site, a pausa de pagamentos de 60 a 90 dias em diversos tipos de operações de crédito, a Caixa propõe, inequivocamente, o adiamento da data de vencimento da dívida sem penalização do consumidor de seus serviços e, é via de consequência, sem a incidência de juros. Esses somente incidem, como o próprio conceito dos juros de mora diz, em caso de mora, o que não se aplica ao caso, pois a própria instituição financeira informou que o prazo de vencimento foi postergado, acrescenta a magistrada. Dessa forma, cumpre a recumprir o compromisso público de efetuar a prorrogação do vencimento de todas as parcelas de dívidas, de pessoas físicas ou micro e pequena empresas, sobre as quais incidirá apenas correção monetária, sem a cobrança de juros e encargos, conclui. Procurada, a Caixa limitou-se a informar, por meio da assessoria de imprensa, que recebeu intimação referente à decisão judicial, datada da última sexta-feira 22, e que está avaliando se manejará recurso. Decisão anterior. Em relação a liminar obtida pelo IDC em 11 de maio, dada pela Justiça Estadual e ligada somente à suposta propaganda enganosa dos principais bancos do país, Lilian disse que apenas uma das instituições citadas acolheu a determinação. O banco, de fato, modificou a publicidade, mas, ao nosso ver, de forma inadequada e ainda indutora ao Erhu, disse a advogada.